Eu já tô, já. Vem, vem que o papai vai te dar comida. Vem, filha, vem. Papai tá aqui fazendo comida já, vem. É esse, né, o pai aqui pra fazer a janta, hein. Só não vou dropar no chão porque tem um porquinho aqui que o porquinho vai comer. Ai, ele vai comer antes de mim. Ele entrou pra casa, agora dá pra dropar. A gente tem que começar a pensar no... nas coisas pro inverno. Não, calma, inverno é só dia 20, filho, relaxa. Minha pergunta é qual que é a senha. É qual que é a senha, Vini? É qual que é a senha, Vini? É qual que é a senha, Vini? Ah, vou mandar pra você aí, Cíntia, toma aí. Qual que é a senha, Vini? É, passa pra ela no Discord aí, Cíntia, por favor. É. Pera aí. Ei, meu Deus do céu, viu? Cadê o tentáculo? Tá, não sei onde tá. A gente tem que caçar... Já acharam os bófano? Não. Vem, aranha, vem, 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 vem. Toma na cara. Toma na cara. Nossa, tem um bagulho de areia aqui do nosso lado, velho. Eu não sabia o que é. Ah, é que, sabe o que que eu vi? O cara matando o dragão com essa flautazinha que eu encontrei. Ah, sim, verdade. Ah, mas calma, né? Pra dormir. Matar dragão é foda pra demais. Cadê meu machado? Pegar uma madeirinha aqui. Tá muito longe da casa ou, Tami, tá chegando? Tô, tá aqui já. Ah, tá aqui? E o bicho tá atrás de você ainda? Eu acho que só se eu pegar e... Coletar uma árvore que eu vi. Corta aí, mano. Vamos pegar ele, vamos levar ele lá. Vai ser bom porque daí eu pego aquele item do... Ah, ele aqui, ó. Achei um aqui. Tá aqui atrás de mim. Será que são dois? Não sei, pra que lado você tá? Tô aqui embaixo da casa. Vou levar ele aqui pro meio dos negócios. Vem, filho, vem. Nossa, mas ele é lerne, hein? Pelo amor de Deus, mano. Nossa senhora, essa lerdeza aqui. Ano que vem eu chego no local que eu quero. Vou pegar pegando um monte de coisa aqui. Agora amanhecer, vamos tentar sair pra pegar comida. A gente precisa pegar fruta e tal. Eu tenho 37 cenouras. Nossa, tá maravilha. 4 berries. Tem que fazer a horta também, né? É verdade. Vamos, árvore. Acelera esse passo aí, querida. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Já escureceu, já. Ele tá andando igual um... Vai, vem, ó. Tô aqui, vem. Nossa, mas que lerdeza, mano. Você quer ela mais rápida. Pô, mas daqui dá pra despistar, mano. Certeza. Não, mas ela volta. É, tipo, ela para no chão, ela coisa e... É, tipo, você correr, 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 daí depois do nada ela aparece em outro lugar. Tipo, vai entrar e transporta. Nossa, que ridículo. Tem que fazer outro baú. É, vou fazer depois, peraí. Vai pegando flor enquanto... É, flor não. Madeira enquanto isso. Eu vou só jogar esse bicho aqui no meio do negócio pra matar aqui. Não, eu já fiz outro baú aqui. Olha só, hein. Aí sim. A gente tem que achar o buffalo, mano. Verdade. Aê, amanheceu, caralho. Vem pra cá, vem. Mano, será que ele vai matar, mano? O quê? Será que o tentáculo vai matar? Eu não tô vendo nenhum tentáculo saindo daqui. Ah, ali, achei um. Vem cá, tentáculo. Tô aqui, ó. Vem, pega nóis. Pega nóis. É esse mesmo. Olha a lerdeza. Você vai... Eu acho que você tem que, tipo, meio que dar um... Fazer, tipo, ir pro outro lado do círculo. É, aqui mesmo. Bate nele! Isso, vai, vai. Tá quase, vai. Tem sim ali, ó. É, mas tinha uma aqui, mano. É que essa desgraça é tão lerda, mas... Tão lerda. Fica parada do outro lado. Fica, tipo, aqui. Aí eu fico acionando o bichinho, tá ligado? Tentáculo. Aí, ó, porra, na hora que a desgraça chega, ele some. Ah, tem outro aqui. Olha, tem outra árvore aqui. Ó, agora vai, vai, vai. Atrás de mim. Vem pra base. Ih, mano, eu tô achando que esse bicho não ataca o... Não ataca ele, mano. Tenho quase certeza. Tenho quase certeza que ele não ataca, velho. Ah lá. Porque bem quando a gente... Ó. Trazer pra cá agora. Putz, cara, a gente tá aqui que nem otário, mano. Aqui tem duas árvores. Ah, mano, que se foda. Vamos matar essa porra aí. Ai, caralho. Não. É duas porradas, hein. Eu vi o cara batendo, ele bate três vezes e vai sair de terra. Vai, bate você agora aí. Boa. Não, bate e corre, hein. Bate duas e corre. Vai. Vamos só com essa arma aqui. A gente vai ter que matar essa aqui, depois vai ter que matar aquela da Cintia. Então, mas eu não fui eu que chamei a... Deve ser a Cintia. Deve ser a Tami. Boa. Obrigada. É nóis. Sem isso, não sou eu, Vini. Tem como reviver ela lá, Cintia. Eu acho que já tem... Já tem pronto pra criar. Já tem pronto criado. Vê lá. Na base. Será que você vai assombrar ele? Não, não adianta. Nossa, o bicho tem vida, hein. Se eu tomar uma, eu morro, mano. Eita, mas aí vocês vão morrer... Não, relaxa. Não, eu tô com pouco, não. Eu tô com pouco crio. Relaxa, relaxa. É só ele sair correndo e criar. Dá tempo pra você criar, hein. Não, eu tô com pouca vida. Não vai dar pra criar. Eu vou ter que pegar aqui. Ah, você já criou. Ué, eu apanhei a vida. É, porque quando você cria, você perde 40% de vida, amor. Você não leu lá o negócio? Não mesmo, cara. É, né? Deixa eu dar um negócio aqui, ó. Porquinho, porquinho, ajuda a nós. Vem cá, porquinho. Ajuda a nós aqui. Vem. Vem cá, porquinho. Boa, porquinho. Vem, porco. Não, porco. Não corre, não, caralho. Bate nele. Isso, aí. O porco tá ajudando nós. Aê! Morreu? Morreu. Oh, tem um bagulho... Aê, porquinho. Te amo, amor. Você é uma vida. Você é minha vida. Vai lá, vai lá, vai lá. Vem cá, porco. Ajuda eu a matar outro bagulho ali também. Vem cá. Cadê ele? Foi embora? Não, tá aqui. Peraí. Vem cá, porquinho. Vem cá, porquinho. Vem. Vem cá. Não. Para de matar... Para de atacar meu porco. Vem cá, meu porco. Não, cadê? Você tá dançando, seu animal? Esse porco retardado. Beleza. Cadê o... Cadê o outro? Tá aqui, vem cá. Putz, não. Peraí, peraí, peraí. Não vai agora não. Não vai agora não. Não vai agora não, porque é perigoso. Porque vai escurecer. Se escurecer, vai dar ruim. Eu tô com um monte de coisa aqui, velho. E a gente ainda não achou um negócio pra fazer a geladeira. Nossa, a gente tem que achar coisa pra caramba ainda aqui, merda. Nossa, a gente vai ter que... Amanhã a gente vai ter que sair todo mundo pra caçar, pra ver o mato, explorar o mapa, galera. Tem algumas coisas, né? Eu acho que vale a pena ir lá e a gente tá aqui no corpo. Que corpo? O porco lá, grandão. Ah, é verdade, galera. A gente podia ir lá no porco com um negócio pra quebrar lá e trazer mais porco pra cá, mano. Olha lá, se a gente der uma frutinha pro porquinho, ele faz porco. Cagão. É, então. A gente desguarda. A gente não tá achando burro. É. Não, e se a gente trouxer bastante aqui... Já dá pra fazer um. É. Deixa eu ver aqui. Ó. Já consegui. É, ele tá dançando igual retardado. Eu já fiz aqui o negócio. Vamos lá, então. Você lembra onde que é, Cíntia? Eu não lembro. É aqui pra... Pra direita. Mas já vai... Ah, verdade. Achei. Tá lá embaixo, lá. Verdade. Não, eu sei que vai escurecer, mas a gente vai na... Quando amanhecer, a gente vai. Sai daí, porra. Fala lá. Ele fez outro. Deixa ele cagar aí, mano. Vou fazer uma horta aqui só com esse porquinho. Ah lá, a Tami já fez uma. Já botou fertilizante? Não, ainda não. Tem que botar semente, né? O fertilizante tem que colocar nesses daqui, Cíntia. Sai daí, porco. O porco tá comendo. Eu tô botando flor na fogueira e o porco tá comendo. Não, você que tá dando pra ele aí. Só não pode deixar nada no chão, mano. Porque é faminto. Vou cozinhar um negócio aqui. Ih, fudeu. Ah, deu merda. Putz. Mas eu nem comi o bagulho. Eu falei com o tio. Eu não comi, 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 mano. Não comi. Olha só. Eu só esquentei. Eu só esquentei. Agora a gente fica vigiando com vocês. Aí, já acordei. Eu só esquentei, galera. Mas quando você cozinhar já faz. Lembra que eu falei duas vezes? Que quando você cozinha já dorme e quando come também. Ah, quando... Não escutei se falando cozinha, não. Mas enfim, agora eu já sei disso. Mas é bom. Vai, vambora. Tem um isqueiro pra te levar? Eu consigo bem fazer isqueiro pra vocês. Eu já tô indo, hein. Tem umas coisas ali que eu coloquei. Ih, o porco tá me seguindo. Não, porco, não me segue não, cara. Ah, vai, me segue então. Vai, desgraça. I love friends. Você love comida, né, o gordo? Ah, tu tá indo aqui embaixo. Nossa, engraçado. Eu tô com uma visão... A minha visão tá meio... Tô vendo duas coisas, sabe? Quando você tá meio... Parece que você tá meio louquinho. Ah, mas a gente não tá indo com o porco. Vai pegando comida, hein, galera. Tipo, cenoura. Olha a pegada do bichinho aqui, olha. Vai seguir ele, não? Olha, eu vou seguindo e vocês vão pegar o porco lá então, mano. Cadê onde você tá? Vem cá, Cíntia. Aí, onde você está? Ó, vem cá. Toma isso daqui, ó. Quando você chegar lá no porco, você quebra a casa dele com isso daí. Esse martelo que eu te dei. Quebra todas as casas, mano. Eles vão me atacar? Não, não, não. Só vão ficar correndo lá de fora. Aí você traz os itens e a gente faz as casas pra cá. Qualquer coisa eu vou matar ele aqui. Se der tempo, eu vou pra aí. Lembrando que no próximo dia é o dia que vem os bichos, hein. O cachorro de tal não me deixa sozinha não. Achei ele. Vem porco, vamos lá matar ele, porco. Vem. Então ele sabe quando vai ser a lua cheia? Aparece ali, toda noite aparece que lua que tá. Aí... Vem a estátua que dá... Tem que ter aquele rock em mim pra pôr aí também. Não, a estátua é do momento. Estátua? Ela... Vai aparecer um bichinho que vai ficar seguindo a gente e aumenta a sanidade. Mas... Só aparece na lua cheia. Vai aparecer uma flor aqui na estátua dele. Aí, peguei você! O porco, ele bate e corre, maldito medroso. Obrigado, porco. Como você foi ligar, eu vou te dar uma comida aqui, ó. Toma, ó. É nóis, tamo junto, hein. Ah, mas é chato esse porco ficar me seguindo, velho. Eu não quero mais ele me seguindo. Desgraça. Meu amigo, virulínio. Toma. 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 Bom porquinho, tamo junto. Ah, você gosta disso? Ah, não sabia que você gostava disso não, porco. Vem cá, então. Toma mais um. Toma. O porco come pétala também, galera. Ele caga com pétala. Como então? Eu tava tentando botar na fogueira e ele tava comendo. Que caralho gordo, mano. Esse é o famoso come tudo. Nossa senhora, mas tem muita aranha aqui. Sai, proco. Não me atrapalha, não. Eu desci aqui, mas eu não vou. Comei um. Toma um pra você, porco. Se for legal, toma mais um. Viu? Me ajuda que eu ajudo você, porquinho. Tamo junto. Caralho, eu tô tentando chegar na casa ali, mas tem tanta aranha que tá difícil, mano. Olha, tem mais uma aranha ali dentro do meu saco. Vem, vai. Oh, Cintia, vai escurecer, hein? Não dá pra morrer pro escuro. Um bagulho de... de zela. É, você e a dona Tamires. Puta merda, eu tô sem espaço pra nada, pai. Ah, cintia, vai. A gente tem mais um espaço aqui... Ah não, esse aqui dá para levar assim para casa. Vem cá, porco. Ai, porco burro, vai ficar perdido aí. Ali, Tami. Pronto, eu vou ver quanto que falta, mas eu achei. Falta tipo, acho que amanhã já fica, eu achei. Ah, então, vou ficar lá perto da estátua. É, mas cuidado que na próxima noite também é os cachorros. Provavelmente é dia 10 ou dia 11, depende do humor dos cachorros para eles aparecerem. Mas o que vocês querem? O que tem de bom nessa estátua aí? Vai vir um bichinho de estimação para a gente. Ah, é verdade, você falou. Ele fica por perto da gente e a gente ganha sanidade. Mas por que a gente quer sanidade? Ué, porque é bom. Eu posso sumar na minha irmã que abaixa nossa sanidade porque ela morre. E esse bichinho é bom, ele dá fertilizante também. E eu quero ele, eu quero um bichinho para mim. Ai, meu Deus do céu. Eu quero um bichinho para mim. Perfeito. Ô pai, dá para nós. É, foda, né? Mano, fizeram um... Ah, não, não fizeram não. Pensei que tinham feito um muro aqui aleatório no bagulho. Tu tá na casa? Tô. Tô levando uns negocinhos de fazer a casa. Tadinho, deixei um monte de porquinhos sem lar. Acho que eu quebrei umas 5 casinhas. Boa. A gente precisava do bagulho de engrenagem. Sim, para fazer geladeira. Então, eu ia descer ali perto de onde tá os porquinhos, mas aí começou a ficar escuro porque eu comia porquinhos. Quer carregar um isqueiro? Um isqueiro bem? Dá para cozinhar a comida se tiver por aí. Ah, não. Tô de boa. Obrigado. Alguém tá com fome? Tá com comida aí. Me dá os negócios que você quebrou do porco. Me dá os negócios aí que eu já vou fazer as casinhas de porco, ô Cintia. Me dá tudo aí que você pegou. O rabo do porco, a pedra e o... E a... Como que chama? Estátua? Estatueta. Sei lá como chama essa merda. Olha a árvore. Ah, de novo? Porque se eu soltar no chão... Não, era só você colocar e dá para mim, mano. Clica no meu personagem. Então, peraí. Aí. Isso. E... Cadê? Pedra. Ó, te dei... Te dei um negócio aí que se você pegar graveto, você faz armadilha de pássaro. Ué, você não comeu a comida que eu te dei, não? Não, eu guardei para o porco não comer, eu vou comer. Come aí, mano. Tamanho de fome, caramba. Vocês tinham comido. Ele não come ali, não, eu acho. Eu acho que eu peguei. Ai, garanto, o que você quer fazer? Eu te dei, eu te dei. Para você fazer o item. Fazer o quê? Vou fazer o item para aqui. Para fazer negócio para pegar pássaro. Caralho, tu trouxe o bagulho para nossa casa, Tamiris Fernandes. Ô, Tamiris Fernandes. Pelo amor, Tamiris Fernandes. Ai, meu Deus do céu. O porco está batendo nele, ó. Leva no negócio lá, leva lá para o pântano. Se tiver comida, dá comida para o porco, que o porco bate nele. Dá comida para o porco e dá uma porrada nesse bicho aí que o porco vai ficar te seguindo. Não, só um, mas tem mais três aqui, velho. Ai, Tamiris Fernandes, você é foda. Dá comida para o porco aí, manda o porco atacar velho. Eles já estão indo naturalmente. É a casinha deles. Viu? Porco é God, mano. Sai, papo, sai. Posso nem pescar em paz e ver um sapo atrás de mim. Nossa, tamo com casa pra caramba de porco aqui, mano. Papo chato. Ai, olha aqui, tá aqui a árvore, ai. Sai, sai. Pronto, matei, relaxa. Ih, ele matou todos os nossos porcos, filho da puta. Ah, ele matou? Matou, mano. Caralho, tinha porco pra porra, viado. Bom, vou ter que matar ele, né. Caralho, essa árvore aqui eu acho que é maior que aquela lá, não é não? Era essa que tava me indo. Gente, o que que apareceu? Caralho, quem? Ela não sabe qual que é a taca. É. Não vai morrer, hein, Tamiris, pelo amor de Deus. Pode é que ela tem vida pra caramba. Olha lá. Ah, mas eu tava saindo, você viu. Mas é que ela matou os porquinhos e continuou perseguindo? Sim. Não, ela matou e começou a andar pro lado, daí eu fui bater nela, né. Não, na verdade ela tava me seguindo. Ah, eu falei. Eu falei. Eu, o pai fala, a minha filha não escuta, né. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. A gente só tem que ouvir o chamado aí. Meu Deus. Maior menina pra brincar com fogo mesmo, né. Aquele famoso, quem brinca com fogo faz gente na cama. Tá tirando ela. Caralho. Taca, putz. Ela matou e... Bota, ô Tami, ô Cintia, faz... Faz fogueira aí pra mim, por favor. Tem aqui, por aqui, nas minhas coisas, tem. Matei. Acho que navegue. Olha, você matou e a minha irmã nasceu. Meu Deus do céu. Porque ela precisa de um saquinho físico pra poder vir. Peraí que eu vou comer aqui, eu vou recuperar a minha vida, daí eu já te revivo. Ai, Tami e Fernandes. Só no episódio de hoje já foram duas mortes, hein. Ué, não tem mais negócio pra reviver? Ué? Cadê o negócio pra reviver, galera? O negócio da aranha? É. Caralho, Tami, você fez a porra de um... Você gastou ouro pra fazer um machado de ouro? Meu Deus. Eu peguei o ouro. Tem 10 aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar. Esse baú aqui, ó. Não, não é esse daí que faz não, linda. Não é com esse negócio aqui da aranha? Dou, dou, dou. Tem aranha ali do lado. Ou eu vou pro... Ah, é com ela sim, formal. É com ela sim. Pensei que era com outro negócio. Tem uma coisa que me batem? Quem que é você? Você é o amarelo ou a vermelha? Eu sou a... É a amarela, amarela, amarela. Nem ela sabe qual que é ela, meu Deus do céu. É porque eu vou ficar preto. Bota fogo aí, eu tô sem nada de fogo, hein, galera. Tô sem nada. Ai, Tamiris Fernandes, Alberto, China. Cadê ela? Vambora, morreu? Já, já matei, já.